O jogador do Paranaclube, Jonas Pessale, de 26 anos, morreu após bater o carro em um poste, por volta das 4h30 da madrugada de hoje, em uma rua do bairro Pinheirinho, em Curitiba. Segundo os bombeiros, o veículo também levava um passageiro, que teve ferimentos leves e recusou o atendimento médico. O formado na base do Grêmio, Jonas Pessale, atuou no futebol francês defendendo o Angérez e o VLF Lusson. Ele foi contratado pelo Paranaclube em janeiro deste ano. Em nota, o presidente da equipe, Leonardo do Oliveira, decretou um luto oficial de três dias. Com a batida do carro de Jonas em um poste, houve lentidão no trecho e mais de 5 mil residências ficaram sem energia elétrica por causa da queda do poste. No início da manhã, a situação já tinha sido normalizada.